Olá, boa tarde a todos. Boa tarde ainda não, bom dia, né? Perdão. Daniel Pansarella, sou o Head da Trina no Brasil. Vim para falar um pouquinho para vocês sobre o caminho das soluções de energia inteligente para um futuro Net Zero. Junto com isso, a gente vai falar um pouquinho de mercado, né? Sou uma pessoa que está no mercado desde 2012, quando nasceu a 482. Estou na Trina já há cinco anos e a gente pode sempre fazer uma troca aqui de informações. Falar um pouquinho das conquistas da Trina. A Trina nasceu, bom, dentro do mercado de energia solar, com certeza é uma das mais antigas. Nasceu em 97, está fazendo 26 anos esse ano. Ela vem de uma sequência de evolução tecnológica e como empresa também. A gente já passou por Bolsa de Valores de Nova Iorque, fechou. Voltou para a Bolsa de Valores de Xangai depois em 2020. Passamos por milhões de projetos na China, na parte de telhados, no desenvolvimento, no ramp-up do mercado de lançamento de solar no mercado chinês e depois no mundo. Nós temos fábricas na China, seis fábricas na China. Temos Vietnã e Tailândia também. Em 2018, a gente também entrou no setor de trackers. A gente comprou uma empresa espanhola de trackers e depois a gente fez uma evolução nessa empresa. E hoje é a Trina Tracker e a gente trabalha fortemente já no Brasil. A gente já tem, estamos chegando perto de 1 giga de produto de tracker. Em módulos, nós já temos mais de 4,5 gigas vendidos e instalados no Brasil. Nesses cinco anos que eu estou na Trina, desde 2018. E a coisa mais impressionante foi os objetivos. Quando eu inclinei na Trina, lá em 2018, a capacidade da Trina era de 12 gigas de produção de módulo. Agora, em 2021, a gente estava com uma capacidade de produção de quase 65 gigas. Em 2022, quase 65. Agora, fechando esse ano de 2023, com 95 gigas de capacidade de produção. No ano de 2022, a gente teve mais de 100 gigas acumulados em tracks. Esse ano de 2023, nós vamos bater 135 gigas de capacidade já embarcados na China. Nós somos uma das maiores empresas que já embarcou na China, para fora da China, módulos solares. Ano passado, a gente atingiu 100 gigas e, esse ano, a gente já está batendo 135 gigas. A gente está presente no mundo todo, com escritórios, dentro do modelo de fabricantes chineses. A Trina é uma das empresas mais internacionalizadas. A gente tem um headquarter no Brasil, em São Paulo. Já temos lá mais de 25 pessoas trabalhando no nosso time. Somos uma empresa que tem CNPJ no Brasil e metro no nome da subsidiária brasileira da Trina. Temos todos os times de colaboradores dentro da Trina CLT no Brasil. Gerente de produto, analista de produto, pós-venda no Brasil, contract manager no Brasil. Todo o pessoal de logística, a gente também já tem time no Brasil, falando em português. Não tem necessidade de ter interface com língua inglesa. Temos recursos humanos, local, financeiro, time comercial. Temos quatro pessoas no time comercial. Nós temos aí o Ogura trabalhando na parte de utility. Nós temos aí o Roger trabalhando na área de distribuição. O Ian trabalhando na parte de projetos de GD. E o Charles Bispo trabalhando na parte de projetos de GD de maior porte. E eu atendendo todos esses times aí que podem apoiar vocês no Brasil, localmente. No total, temos mais de 23 mil colaboradores no mundo. Então, é uma das maiores empresas também em capacidade de volume de gente. Isso daqui é um pouco das fábricas que eu tinha comentado antes, onde elas estão localizadas. O mais legal, quando saiu o capital social em Bolsa de Valores de Xangai, a gente conseguiu, usando esse dinheiro que entrou liquidez na empresa, a gente conseguiu aumentar de lá para cá praticamente de 30 gigas para 95 gigas de capacidade de produção. Isso é muita coisa. E também verticalizamos a capacidade de produção de células. Hoje, antigamente, a gente não tinha produção de células num volume tão expressivo. Hoje, nós temos mais de 75 gigas já de capacidade de produção de células em sociedade com outras empresas fabricantes exclusivamente de células. E também estamos investindo na produção de silício. Então, nós temos uma empresa totalmente verticalizada para diminuir o risco com relação ao fornecimento no mercado. Nós temos uma superfábrica que foi construída em seis meses. Os chineses são incríveis, porque a capacidade de reação com relação ao crescimento do mercado é enorme. E nisso a gente consegue ter uma ampla gama de produtos que a gente possa atender ao mercado de solar para todas as famílias, seja GD de telhado, GD de projeto, utility scale, todos os tipos de produtos necessários a gente tem dentro do nosso portfólio. E os nossos produtos, como a Trina, diferente de alguns outros fabricantes, a gente trabalha exclusivamente com células nível A. Eventualmente, também acontece que você seleciona melhor o teu produto de matéria-prima, também melhora o perfil do teu produto. O nosso produto sempre gera um LCOE melhor do que outros produtos, porque a gente gera mais energia no final. A questão de qualidade, padrão de qualidade de fabricante traz com que você tenha uma melhor eficiência nesse produto e você tenha um benefício depois futuro de uma geração de energia maior, trazendo um retorno melhor que a LCOE com relação ao projeto. Eu tinha um vídeo para passar? Eu não sei se ele está em câmera. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. compra uma coisa achando que ia gerar aquilo e não vai chegar atingindo os objetivos que estavam. Isso daí é lesar o consumidor. Isso daí é um processo criminal de falsidade ideológica, inclusive de data sheets e informações de produtos que estão sendo fornecidos ao cliente. Então, quanto você quer estar envolvido num problema desses? Não estou falando só com relação à Trina, não. A Trina e muitos fabricantes são sérios. Muitos outros fabricantes são sérios e fazem os mesmos processos de certificação e qualidade que a gente está falando aqui. Então, a sustentabilidade do NetGrid está na sustentabilidade dos produtos que você coloca com relação a isso tudo. Um bom inversor. Onde dá o problema a maior parte das vezes? Não é no módulo. Para você ter ideia, a Trina tem mais de 4,5 gigas vendido no Brasil e eu não tenho acionados em pós-venda nem um container. Não chega um container inteiro de pós-venda no Brasil em cinco anos. Qual o nível de problemas que a gente tem com relação a isso? E outra, o meu pós-venda, às vezes, eu recebo até elogio que o meu pós-venda em menos de 24 horas está lá atendendo o cliente quando recebe a demanda. Isso é pós-venda. Isso é resolver o problema. Agora, você vai pegar e eu pedir para um pós-venda que está em outro país, em outra língua, em fuso horário diferente, que não sabe nem entender para o teu problema, para resolver uma pendência. qual é o tempo de solução que vocês imaginam que vai ter um cara desses que não está nem presente no Brasil e o Inmetro está no nome de uma empresa de aluguel, de fachada. Essas coisas, a gente tem que ser mais crítico com relação à compra. Então, não adianta eu falar de tudo que eu tenho aqui de beleza com relação à sustentabilidade da empresa da Trina se a gente não falar dos problemas também que existem no mercado. Então, eu dei esse alerta para que vocês prestem atenção em de quem os seus distribuidores estão comprando e o que estão comprando e validem a história das empresas que estão referendadas dentro da gama de produtos, dentro dos produtos escolhidos para serem atendidos vocês. Porque se for empresa de aluguel que tem menos de dois anos e já está queimando o produto a qualquer preço só para poder encar no mercado, isso daí não vai ficar 30 anos de garantia que o módulo tem. Agora, com relação à Trina em si e com relação ao que a gente pensa com relação ao NetGrid, nós vamos vir para o modelo da bateria daqui a pouco. Daqui a pouco a gente tem bateria encando dentro do grid e já fora do país já está fazendo sentido isso. Então, a gente pensa que, por exemplo, para você colocar bateria em casa, a gente já vê os veículos elétricos, que você pode usar a bateria do veículo elétrico como base para a carga também. Dentro de dois anos, muda a legislação, você vai poder injetar essa energia na rede, devolver essa energia para uma comercializadora ou uma dessas empresas, consórcio, cooperativo, o que seja, e ainda vai conseguir vender essa energia via consórcio ou cooperativo. Então, hoje o negócio da energia solar, do módulo, deixando a questão da tecnologia, você vai acabar se conectando, a sua casa vai estar conectada à rede e você vai estar podendo trocar essa energia com a rede e usar essa energia no mercado até para fazer resultado. Então, vai virar uma poupança nas suas casas, dos clientes e vocês, na hora que a gente colocar isso daí. Então, hoje, no modelo de cooperativa, já dá para fazer essa troca de energia, você poder trabalhar, você implantou o projeto na sua residência, no seu comércio, ou então na sua... uma usina solar comercial, efetivamente, e você vai poder fazer com que essa energia troque de mãos, já tem a legislação hoje em cima de cooperativas, e dentro de um, dois anos, o mercado livre vai estar aberto para você também poder transferir essa energia e poder comercializar ela através do aluguel de ativo, muitas vezes. O modelo não é de venda de energia, e sim de aluguel de ativo. Você aluga o teu ativo, que gera energia, e por ele gerar energia, você pode transitar essa energia e cobrar pelo aluguel, pela gestão do aluguel desse ativo. Essa é uma das coisas que eu acho que no NetGrid, com relação também à encada de baterias, vai dar muito apoio, vai fazer com que a gente tenha um novo mercado, que isso é uma fase nova com relação à parte de geração de energia que a gente vai ver mercado de energia solar no Brasil. Tá bom, pessoal? Não vou me estender mais. Eu queria mais mandar um recado para vocês com relação à Trina, toda a sustentabilidade econômica, financeira que a empresa tem, tecnologicamente também líder, ponta de marcas de patentes no mundo, e a gente poder estar sempre antenado com relação às novidades e aquilo que a gente pode só estar contribuindo para o mercado de energia solar no Brasil. Tá bom? Obrigado a todos e boa palestra a todos aí.